A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Rui Barbosa com a rua 15 de novembro, envolvendo um veículo HB20 e uma motocicleta. Serviço de atendimento móvel de urgência chegando no local para prestar os primeiros atendimentos a esta vítima. A vítima sendo colocada na maca pelos socorristas do SAMU a vítima aparentemente está consciente, sendo levado aí para a ambulância e para uma unidade hospitalar do município. Segundo relatos de testemunhas que presenciaram o acidente, o piloto da motocicleta que seguia a avenida não respeitou a sinalização de pare e invadiu a preferencial. Uma das testemunhas aqui que estava próximo a este cruzamento, o que a senhora presenciou? Eu estava sentada na garagem e ele avançou a preferencial, vinha o outro carro. O motociclista avançou a preferencial? Avançou a preferencial, bateu no carro e caiu ali. Foi o que aconteceu. Eu estava na garagem na hora que ele atravessou direto a preferencial. Tanto de placas que tem sinalização e ele respeitou a sinalização. A vítima, identificada apenas pelo primeiro nome, como Argemiro, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital regional. Na garagem direto, seis minutos, seis minutos, seis minutos e cinco minutos. E aí Agora, vamos lá. Obrigado.